Bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo um pouco diferente, é referente aqui ao Mirfor, vou fazer aqui um vídeo sobre a questão da mochila, como aumentar mais espaço da mochila e aonde que tá o armazenamento também. Bom, geralmente quando você morre no jogo, você é teletransportado pro castelo de bichon se você estiver na área de bichon, caso contrário, você pode ser teletransportado pro vale da serpente aqui, mas geralmente o pessoal sempre vem aqui pro área de bichon aqui que é o castelo, que é o que tem hoje em dia. Dentro do castelo vocês podem verificar aqui que tem alguns NPCs aqui, quando você abre lá, abre o mundo, área, castelo de bichon, castelo de bichon, e do lado esquerdo aqui, vocês vão ver essa caixinha, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar na tela aí, tem uma caixinha aqui. Ou vocês podem verificar aqui no NPC mercador, vocês podem simplesmente chegar aqui e observar que aqui contém o armazen privado, que é o muxil, ou atrás do lado esquerdo também, porque geralmente vocês nascem de costas pra ele. Então aqui tem o armazen privado, que vocês podem estar colocando aqui mais 150 itens, no caso são slots, ou seja, os itens são cumulativos, aqui por exemplo eu tenho 239 itens mais 206 itens, ou seja, eu tenho uma quantidade de aço requintado que dá pra vender, ou seja, ele não é vinculado ao meu personagem, mas aqui tem aço requintado que está vinculado, né, porque o pessoal fala assim, ah, mas por que que você tem alguns itens que tem essa balança e outros itens que estão sem? Então geralmente é questão de vínculo, mas o que que vocês, o que que vocês, qual que é a outra dica aqui, né, que vocês podem aumentar a mochila de vocês? Percebam que aqui embaixo eu tenho 200 slots, você pode comprar, é claro, com ouro, né, mas assim, qual que é a dica? Vocês vão clicar aqui pra vir pra loja, e aqui vocês vão clicar em produto comum, aí do lado esquerdo aqui, consumível, vai clicar aqui pra verificar o que vocês tem mais pro lado, né, tipo, clica e arrasta pra tua esquerda. Então aqui no finalzinho aqui, ó, olha que interessante, tá ali, ó, histórico de compras, é que eu já comprei, ó, bilhete de expansão de bolsa, né, de 50 slots, e eu tenho outro aqui, expansão de bolsa, por 1 milhão, né, não sei se isso daqui é uma falha deles ou algum erro, e isso daqui de fato era pra ser vendido por moedas de ouro e não por moedas de bronze, mas é o que tá aqui, ó. Então isso é algo bem interessante, tá, ele vem com esse, né, com esse tiquezinho aqui, ó, da hora isso, né, gente. Então é algo que o pessoal aí meio que não sabia que eu acabei encontrando meio que na sorte aí, sabe, que eu tava tentando, eu estou imaginando assim, né, tipo, ah, como que eu, isso dá pra comprar uma vez, tá, tem essa questão também, você só consegue comprar uma única vez aqui e não consegue comprar outras coisas. É, vale lembrar também que tem a questão aqui de você gastar bronze, né, que é uma vez por dia, geralmente, que são outros itens aqui, ó, que é interessante, se você tiver com bronze sobrando, façam a compra, né, de algo assim também, tá, que é bem interessante ali pra vocês, né, que vocês podem estar abrindo aqui no invocar aqui no material do dragão, né, escama, o chifre, né, a parte do espírito, eu tenho aqui a parte pra invocar que eu ganhei, né, a parte do tomo também. Então assim, sempre deem uma loja aqui pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês pra ver o que que eles modificaram aqui, tá. Bom, e acredito que o vídeo vai ficando por aqui, galera, então essas são as duas maneiras até então pra você conseguir aí aumentar o seu espaço aí, seus slots, tá. Ah, e vai aqui, se você assistiu até o final desse vídeo, é, outra questão aqui, por exemplo, que nem eu tinha mostrado lá, né, você pode simplesmente, é, verificar aqui a questão, por que que eu tô usando dois aço requintado? Isso daqui ocupa um slot, tá, então o que que é o certo? É você vir aqui em criar, criar material, né, material de equipamento, né, e simplesmente vocês, é, colocarem aqui, por exemplo, forjarem, né, o material verde, ele precisa, ele é utilizado pra fazer o material azul. Então é muito correto vocês gastarem esse material verde, né, porque isso diminui muito a questão dos slots. É claro que pra você fazer essa questão do material, você vai gastar, sim, é, aço negro, né, aqui, mas você vai tá economizando, é, seus slots, tá. Então essa é uma das vantagens, né. Podem ver, ó, que aqui eu já perdi um dos slots, né, só que aqui eu ganhei slot vinculado, né, como vocês podem perceber aqui, ó, esse item aqui eu consigo colocar no mercado, e esse daqui eu já não consigo, tá vendo, ó, aqui, ó, em cima aparece vincular, ops, falei que ia errado, e aqui aparece troca, ó, então esse material aqui tá vinculado e agora aquele outro verdinho já sumiu. O mesmo eu posso fazer com essas outras pedras aqui, ó, né, eu venho aqui em criar, criar material, e vou transformando o material em outros, né, e isso daqui ajuda a manter a questão do espaço na sua bolsa, tá. Ah, Gudo, eu não gosto de fazer isso porque eu vou vender, né, tem gente aí que fala assim, ah, eu vou vender, é, o meu Dark Steel, mas, cara, o Dark Steel, de certa forma, ele serve pra desenvolver o jogo. Ah, é um jogo que tem Dark Steel, mas eu quero ficar rico milionário. Cara, você não vai ficar rico milionário da noite pro dia, você vai ficar rico milionário só num futuro muito longínquo se ficar, tá. Então tem essa grande questão aí que o pessoal confunde, né, mas se você não quiser gastar com isso, e quiser fazer outras coisas com o seu material, né, fica a seu critério, são só dicas, porque eu vejo que tem muita gente que não coloca material pra vender no mercado, aí fica sem espaço na mochila. Esses outros itens aqui também, ó, que é utilizado ali, né, que é, tipo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho raiz cortada, né, nesse personagem aqui, porque eu tenho duas contas, né, o que que acontece? Eu posso vir aqui na mochila, criar material, aqui, ó, raiz cortada, isso daqui tá aqui, comum, aqui, ó, né, eu venho aqui e transformo essa raiz cortada em raiz de erva, porque eu tenho muito desses materiais aqui, ó, aqui é a mesma coisa, ó, não vai fazendo isso. Outra questão também, se vocês quiserem aproveitar, né, vocês podem também vender aqueles itens que foi mostrado pra vocês ali agora há pouco, que é vendível no mercado, né, por exemplo, aqueles, esse daqui que tem a balancinha, ah, você pode vir aqui e colocar no mercado, né, você vem aqui e registra a venda pra você se livrar desse tipo de material. Só que, assim, na minha humilde opinião, eu acho que, às vezes, não vale a pena, porque meio que ninguém compra isso daqui, entendeu? Aí você fica lá, coloca no mercado, aqui, ó, preço por unidade, ó, aqui tem 3, tá 3,3, eu quero demorar pra vender, então eu venho aqui, registro aqui minha venda, aqui, ó, preço por unidade 10, e coloco aqui, a quantidade que eu quero vender são os 22, ó, quero colocar aqui o máximo, né, vamos ver, vamos ver, ó, coloquei aqui, ó, quantidade de venda, 22. Agora eu quero ter um lucro de 10 por cada um, então eu tenho que vender por 220, né, então eu posso clicar aqui na calculadorinha, ó, cada um vai valer 10 e o preço por unidade tá 1 e pouco, então quem tiver 220 de ouro vai conseguir comprar esse aço raro aí, né, agora a grande questão aqui é por que que o item, né, quando você abriu aqui, é, colocou, né, pra expandir, porque essa expansão aqui é uma expansão diferente, tá, aqui, ó, né, tá vendo, até 300 slot custa 10 de ouro, 425, 500 slot custa 50 e 999 custa 100, então assim, você vai ter que desembolsar aqui mais ou menos cento e duzentos, eu acho, ou cento e setenta e cinco, né, cento e noventa e cinco, deixa eu ver, ó, cem, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e cinco, ó, cento e oitenta e cinco moedinhas pra liberar aí todos os slots da sua bolsa, então essa é também a última maneira aí pra você tá, é, liberando, né, agora, assim, é, como eu não tenho ouro, eu não sei se cada slot vai custar 10, porque aqui, até 300 slot custa 10 de ouro, mas pode ser 10 de ouro por slot, vocês estão conseguindo entender? E aqui pode ser 25 de ouro por cada slot, entendeu, porque aqui, ó, até 300 slot custa 10 de ouro, ou seja, você vai abrindo de 1 em 1, que é o que geralmente esses jogos fazem, você clica aqui em expandir, né, como aqui você não tem ouro, a loja te leva pra adquirir e você fazer a compra de ouro, né, que aqui, só não sei onde tá, aqui ó, moedas de ouro, cada cento, cada 240 de ouro custa 2 dólares e 99, que é uma das críticas que as pessoas dizem, né, ah, por que que o ouro dentro do jogo tem um valor em dólar, né, e, é, cada 120 de ouro, né, ou seja, é como se cada um de ouro aqui valesse 20 centavos de dólar, tá, pessoal, daí é claro que eles têm as promoções deles aqui, né, eu digo isso por quê? Porque aqui é basicamente você pegar 120 de ouro e dividir por 2,99, então você tem 120 divididos por 2,99, você vai tá pagando aí mais ou menos 40 centavos por ouro, não, peraí que deu errado aqui, 120 divididos por, 120 divididos por 3, é, vai dar mais ou menos aí 40, tá estranho isso daqui, hein, ah, peraí, é 2,99 divididos por 120, aí ó, vai dar 2 centavos e meio, 3 centavos de dólar, tá, em cada um de ouro, 3 centavos de dólar em cada um de ouro, pessoal, então, tipo, pro dólar é barato, né, mas, se você ver aí no, no, no real, é basicamente 1,50, 1,50 por cada um de ouro aqui, então fica a critério de vocês, se vocês vão querer, é, gastar com moeda ali, ou não, né, ah, mas e a Draco, cara, a Draco, ela é simplesmente outra coisa, é, por exemplo, o Mirror 4, ele tem, é, dentro do seu, da sua questão aqui de, de, de jogo, é, como é que eu posso explicar pra vocês, eles têm, é, mineração, pra, essa questão, de tokens, de blockchain e tudo mais, só que o propósito do jogo, não é esse, o propósito do jogo, é, atrair jogadores, fazer o Pay to Win, e ser um MMORPG, e talvez, você consiga minerar um Dark Steel, e trocar por Draco, que pode vir a ser, uma moeda do futuro, ou não, uma moeda de transação, entre os jogos, dessa empresa, tá, não significa que, eles vão lançar um negócio, onde as pessoas tem que minerar, e, e, isso vai valer a pena, futuramente, né, até porque, tudo você gasta, isso daqui, dentro do jogo, então, num futuro muito longe, possivelmente, esse jogo aqui, vai ser o Pay to Win do Pay to Win, ou, como consequência, você vai, precisar de muito mais, é, Dark Steel, como já foi dito, várias vezes, você precisa de muito mais, Dark Steel, tá, pra você fazer Draco, mas, até aí, né, é vídeo pra um outro tema, e tudo mais, então, gostou do vídeo, curta, compartilhe, eu peço desculpa aí, se, meio que deu uma fugida, aqui um pouco, é, no tema, né, mas, espero que vocês aí, consigam, é, aumentar aí, os slots, né, da bolsa de vocês, tá, ou da mochila, e já fica aquela dica, pra vocês aí, é, sempre tentem unir, o máximo de itens possível, aqui, principalmente, na questão de material, ou, é, usar o codex, na questão de espírito, porque, é, espírito, geralmente, é o que mais tem, utilizem os itens aqui, consumíveis, tá, é, quando eu falo do, da questão do espírito, olha aqui, são, acho que, 35 espíritos, se não me falha a memória, eu não vou lembrar de cabeça, tá, mas, tem aqui a, a quantidade, aqui, tem, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20, 25, 30, 35, 40, 43 espíritos, que no futuro, no Jingo, pode vir a ser, é, NFTs, né, transformados em NFTs, e tudo mais, então, assim, é sempre bom ter um espírito de cada, e daí o resto, vocês vão utilizar em codex, muito provavelmente, tá, então, tipo, isso é, meio que fato, assim, nessa questão, dos espíritos aqui, porque eles ocupam muito espaço também, então, basicamente, 45%, é 25%, ou, quase, é, um terço aí, né, um quarto aí, dependendo do tamanho da sua mochila, tá, então, isso é um fato também, que, quanto mais espíritos vocês tiverem ali, né, sem ter utilizado, eles vão ocupar espaço ali, na sua mochila, né, como eu já utilizei todos, é que eu ativei, às vezes, tem gente que não quer gastar no codex, quer vender, quer fazer alguma transação, mas, acredito que é isso, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus, e fui! e fui!